A paróquia do Bom Jesus, com o padre Tiago Reis, celebrou na noite de 4 de outubro, data em que acontece a comemoração a São Francisco, padroeiro dos animais e também da natureza, as bênçãos aos animais. Trazidos por seus proprietários, que na prática são seus amigos, os animais foram recepcionados às portas da igreja, em um encontro entre cães, pássaros e outros bichos, sendo além das bênçãos as estimadas criações, um momento de conscientização sobre abandono, vacinação e adoção. As bênçãos aos animais foi comentada pelo padre Tiago Reis. O quanto é prazeroso ter uma criação na família, além de tomarmos o exemplo de São Francisco, em amar estas maravilhosas criaturas de Deus. Dar a bênção dos animais é glorificar a Deus por sua criação. É nós bem dizermos a Deus que tudo aquilo que ele fez é bom. E o dia de hoje, dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, nos é um recado da necessidade de nós cuidarmos da nossa casa comum, do meio ambiente. Cuidar dos nossos animais de estimação, que a gente tem nossos carinhos, é também uma motivação, um lembrete, de cuidar da casa comum nossa. Da questão do meio ambiente, questão do reciclável, questão do cuidado dos ambientes comunitários. Então é importante a gente ter esse cuidado. E hoje, dando a bênção aos animais, a gente glorifica a Deus pelo dom da sua criação. Os animais que também é um grande presente de Deus para o ser humano, que a gente sabe o bem que uma criação faz, os antigos falavam, né? Como é gostoso ter uma criação em casa. Então, hoje é um dia muito gostoso para quem tem as suas criações, quem tem os seus bichinhos de estimação. Em meio aos animais trazidos para receber as bênçãos, estavam os filhotes Zeus, um Rottweiler de apenas um mês, e também a calopsita Belinha, que tem a mesma idade. E mesmo tão novinhos, os dois já são os xodós da Mariana e também da Dona Rosa. O Zeus, ele chegou para nós essa semana, é muito importante o carinho que a gente tem pelos animais. Além deles, nós temos mais dois que ficam em casa. Trata como se fosse da família, né? Então a bênção de São Francisco é importante para poder proteger eles, para fortalecer eles. Hoje é dia, eu faço parte da comunidade de São Francisco, e hoje é dia de São Francisco de Assis. Então ele é protetor da ecologia, dos animais, então a gente trouxe para dar a bênção. E há quanto tempo a senhora tem a Belinha? Desde agosto. E como é que está essa relação assim? Está ótima. A senhora já tinha tido uma calopsita antes ou não? Não, cachorro. Para quem não sabe o que é uma calopsita, o que ela come, como é a relação dela? Relação, né? É só a ração, a cria solta. Barulhenta? Ela está aprendendo.